Bom, vamos realizar aqui uma breve análise na documentação do módulo conciliação contábil, tá? Então aí no DVD você vai receber uma pasta chamada documentação, onde você vai encontrar alguns arquivos, tá? Você vai encontrar aqui um artigo, onde você vai ter informações do que é, né? Uma breve descrição, uma visão geral, né? Do que é o conciliação contábil, tá? Então é interessante que você leia esse documento. Lembrando que esses documentos e aqui alguns outros, eles também estão disponíveis lá no provimento de conteúdo, tá? No ambiente EAD da T2TI, tá? Então é interessante você dar uma lida nessa documentação. Então aqui no documento de visão, você vai encontrar uma breve descrição do que será, né? O que será desenvolvido no projeto T2TIRP para o módulo conciliação contábil. E aqui nós temos outros dois documentos, que é o Product Backlog e o Sprint Backlog, tá? Esses dois documentos, eles especificam as funcionalidades que o módulo conciliação contábil do projeto T2TIRP irá conter, tá? Então aqui nós temos uma relação dessas funcionalidades, que é desenvolver a tela principal do sistema, janela de login, controle de acesso. Aqui nós temos a conciliação das contas, tá? Então o sistema vai realizar a conciliação das contas contábeis da organização. Teremos também uma composição de saldo, tá? Correção de saldo. A correção será realizada por estorno de lançamento, lançamento complementar e também através do lançamento retificativo. Além também de relatórios diversos. Ok? Aqui dentro da pasta DER, você vai encontrar alguns arquivos para você gerar o banco de dados, tá? Então você pode utilizar aqui o script Estrutura Dados. Nesse script você vai encontrar a estrutura do banco de dados que foi utilizado durante o desenvolvimento desse módulo, tá? E aqui você tem o DER, que é o DER Unificado versão 1.0018, tá? Lembrando que esse DER, ele poderá sofrer modificações e as atualizações do DER você vai encontrar lá no provimento de conteúdo, no ambiente EAD da T2TI. Ok? Então para você gerar o banco de dados para já executar os testes no sistema, você utiliza esse aqui, o arquivo Estrutura Dados SQL. Ok? Bom, então essa é a documentação do módulo conciliação contábil.